Obrigado madrinha, eu gosto também de você E eu sabia que eu te amo, você e o padrinho Vocês são amorzinhos E não importa o que que acontecer Eu sempre vou te amar, madrinho E aí padrinho E eu sempre vou gostar de ficar com você E sabia, e vocês são lindos Padrinho, madrinha Eu vou dar um abraço em vocês quando eu chegar aí E depois um beijo, um abraço Vocês são gatinhas e fofinhas E cada vez eu vou ter mais brinquedos Isso é muito divertido E quando eu quiser, eu quero ir pra aí Quando eu quiser E não importa o que que acontecer Mesmo que vocês morrerem Eu vou sentir muita saudade de vocês E se mamãe morrer, meu pai Eu também vou sentir muita saudade E vocês trabalham muito, né E vocês são muito legais e divertidos Só que pena que meu pai não tá de férias Meu pai deveria estar de férias, né Ou não, né Assim, né, que eu gosto de vocês Dando abraço, um beijo Vocês me dando abraço Mas às vezes eu fico muito com medo De aparecer barata, aranha, escorpião Às vezes, né Às vezes eu também tenho medo Do medo, eu também tenho medo De, é Do jogo, né Do jogo do laranja Às vezes a minha mãe me assusta com as vezes É, e eu amo você e meu pai E eu amo todos vocês Toda pessoa que eu amo, eu gosto muito Tchau 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 Obrigado.